Legalizar o aborto, direto ao nosso corpo! 4, 6, 2, 1 Legalizar o aborto, direto ao nosso corpo! 4, 6, 1 Legalizar o aborto, direto ao nosso corpo! Documentarloendrago 1994 Hoje, mulheres de diversos movimentos nacionais, de São Paulo, do Nordeste, de todo o Brasil, se organizam numa luta que já é de muitas mulheres, que é pela legalização do aborto no Brasil. Não pode ser obrigação, não pode ser prisão, não pode ser obrigação, não pode ser prisão. O que nós queremos é que essas mulheres tenham o direito de decidir. Se podemos parir, podemos decidir. Nós que parimos, nós que decidimos. Em Mato Grosso do Sul, 10 mil mulheres foram ameaçadas de serem punidas por praticarem o aborto. 2.800 ainda podem ser indiciadas e 74 já foram condenadas, mesmo não havendo provas materiais que se comprovassem e mesmo com os direitos de defesa restritos. Não pode ser obrigação, não pode ser prisão, não pode ser obrigação, não pode ser prisão. Mulheres de todo esse Brasil, contra essa hipocrisia, legalizar o aborto já! No Brasil, o aborto é legal em dois casos, risco de vida e estupro. Há serviços para atender as mulheres que procuram o serviço, que querem interromper a gravidez em decorrência de estupro. No entanto, muitas vezes as mulheres não sabem que esses serviços existem e quando procuram, muitas vezes não conseguem ser atendidas. Lá na minha cidade, João Pessoa, nós temos dois serviços e alguns profissionais de saúde negam o direito de interromper a gravidez por conta de seus valores religiosos. Então, as mulheres continuam grávidas, sendo forçadas a manter uma gravidez vítima de uma agressão sexual. É essa hipocrisia da hemorragia! É essa hipocrisia da hemorragia! Em Pernambuco, o impacto da ilegalidade é tão grave, o tabu em torno do aborto é tão grave, que impede que os profissionais de saúde se capacitem, impede que existe atualização nos equipamentos, deixando as mulheres negligenciadas nas filas, sangrando, e muitas delas estão morrendo por isso. É hipocrisia da hemorragia! Todo fundamentalismo religioso é também um fundamentalismo político. Nesse sentido, nós temos hoje no Brasil um congresso nacional formado por diversos parlamentares que legislam aliados aos setores fundamentalistas e religiosos e impedem que nossa legislação avance, propondo diversos retrocessos, como, por exemplo, transformar o aborto em crime hediondo. Ô seu juiz, respeite nosso corpo, nossa voz, nosso nariz! Em Minas Gerais, é muito alto o número de mulheres negras que ainda provocam aborto de forma clandestina, porque o aborto não é legalizado no país. Isso tem aumentado o índice de mortalidade materna a essas mulheres. As mulheres que colocam sonda quando chegam na maternidade, elas são tratadas como criminosas. Elas são discriminadas, elas são deixadas ao relento, elas ficam sangrando, elas têm febre alta, têm pouco cuidado e é difícil encontrar um leito para que ela possa ser atendida decentemente. Aconteceu no Rio de Janeiro um caso terrível que nos chocou a todas. Uma mulher de 21 anos, negra, de moradora da Baixada Fluminense, foi encontrada algemada numa cama de um hospital na maternidade Praça 15 e o pior, ela foi denunciada pela própria ginecologista que atendeu. Esse caso nos mostra o tamanho da violência institucional que algema uma mulher numa cama de hospital. É terrível. O aborto não pode ser prisão. A mulher decide, a sociedade respeita e o Estado garante. Nós que parimos, nós que decidimos. Por uma política que reconheça a autonomia das mulheres e suas decisões sobre seu corpo e sexualidade. Pela defesa da democracia e do princípio constitucional do Estado laico, que deve atender a todas e todos sem se pautar por influências religiosas e com base nos critérios da universalidade do atendimento da saúde. Por uma política que favoreça mulheres e homens adotarem um comportamento preventivo que promova de forma universal o acesso a todos os meios de proteção à saúde, de concepção e anticoncepção, sem coerção e com direito. Nenhuma mulher deve ser presa, maltratada e humilhada. Pode ter feito aborto. Dignidade, autonomia, cidadania para as mulheres. Pelo fim da criminalização das mulheres e pela legalização do aborto. Já! Pelo fim da criminalização das mulheres e pela legalização das mulheres e pela legalização das mulheres. Pelo direito de decidir sobre a sua vida, de pensar o seu projeto de vida, de pensar a sua saúde, de pensar a sua alegria, a sua felicidade e da continuidade à sua vida de forma humanizada, de forma digna. A mulher decide a sociedade que respeita o Estado da antes. A maternidade é uma decisão livre e autônoma das mulheres. As mulheres têm o direito de decidir sobre o seu corpo, sobre a sua vida. A mulher decide a sociedade que respeita o Estado da antes. Condenando as mulheres ao crime, condenando as mulheres a um lugar de submissão. Nós queremos exigir dessa justiça o direito de poder fazer aborto em qualquer momento da nossa vida. Decidir fazer o aborto quando estamos sóbrios ou acompanhados e que isso seja feito nesse sistema único de saúde. Porque só assim o aborto vai ser uma política de igualdade. Porque enquanto as mulheres ricas fazem aborto em outros países, enquanto as mulheres ricas fazem aborto em minhas clandestinas, de boa caridade, de boa caridade, as mulheres pobres, as negras, as jovens, as índias, as quilombolas e todas as outras mulheres fazem aborto na feliceirinha, sozinha, com a ajuda de outras mulheres ou de curiosos, que morrem sangrando nos corredores de hospitais. Então agora nós vamos entregar o manifesto ao Tribunal de Justiça exigindo que a justiça seja feita. Justiça! Fichas e prontuários médicos de clínicas privadas que fazem procedimento de aborto foram recolhidos numa evidente disposição de aterrorizar e criminalizar as mulheres. No caso do Mato Grosso do Sul, foram quase 10 mil mulheres ameaçadas de indiciamento. Nenhuma mulher deve ser presa, julgada ou condenada como é a parte do aborto. Nós queremos para as mulheres e direitos das mulheres que a gente seja respeitada a maternidade de escolha livre e autônoma das mulheres. Ato Nacional em Solidariedade às Mulheres Condenadas por Fazer Aborto Liberdade é ação para legalização Liberdade é ação para legalização A liberdade não é minha só Ela é de todas nós O legalista é oi bando A esse tribunal Fazer uma reforma Na torre e código penal Liberdade é ação para legalização Liberdade é ação para legalização A Growth e tribunal Que julgamos marshmallow A F そうaa A Ideia A Saúde A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio Obrigado.